A gente começa essa edição do Brasil em Dia com a viagem do presidente Lula a Berlim, capital da Alemanha. Recebido com honras pelo presidente e pelo chanceler alemães, Lula teve reuniões políticas com membros do governo e discursou para ministros, empresários e investidores. O presidente lembrou aos políticos alemães o histórico de boas relações entre os dois países e reforçou o compromisso do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Quem tem mais detalhes do dia do presidente é nossa enviada especial, o repórter Jéssica Gonçalves. Lula foi recebido com honras militares pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio Belleville, residência oficial da presidência. O encontro dos líderes, 11 anos depois da última visita oficial de um presidente brasileiro à Alemanha, marcou o desejo dos dois países de reaquecer as relações. Após a assinatura do livro de visitas, Lula participou de um encontro privado com Steinmeier. Entre os assuntos, conversaram sobre meio ambiente e retomada da economia. Em seguida, o presidente brasileiro foi recepcionado pela presidente do Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento Alemão, Manuela Schwezig, e se encontrou com parlamentares da coalizão governista. Ele também participou de um almoço de trabalho com o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, e da tradicional foto de família com autoridades brasileiras e alemãs. O principal destaque da agenda de Lula em Berlim foi a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível Brasil-Alemanha, aqui na chancelaria federal, sede do Poder Executivo. É um mecanismo de diálogo que o governo alemão mantém com poucos países. Na América Latina, por exemplo, essa reunião só foi feita com o Brasil, e uma única vez em 2015, quando a então chanceler Angela Merkel esteve em Brasília com uma comitiva de ministros e secretários que se reuniram com suas contrapartes brasileiras. Durante o encontro, foram assinados acordos em áreas como meio ambiente, energia, saúde, ciência e tecnologia e combate à desinformação. Discutir com o chanceler Schultz os esforços que estamos fazendo para concluir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. São quase 23 anos de negociação. Na próxima quinta-feira, na cúpula do Mercosul, teremos um momento decisivo nessa negociação. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. No contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Em declaração conjunta à imprensa, o chanceler Olaf Scholz agradeceu ao Brasil por ter voltado a priorizar a proteção das florestas. Afirmou que, compartilha do objetivo de zerar o desmatamento até 2030, defendeu o acordo Mercosul-União Europeia e condenou as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o Hamas. Lula também participou de um evento com empresários na casa da economia alemã. Atualmente, mais de mil empresas alemãs atuam em território brasileiro. E segundo o Banco Central, o país germânico é a oitava maior fonte de investimentos do nosso país. Entre janeiro e outubro deste ano, o comércio bilateral foi de quase 16 bilhões de dólares. O ministro da Casa Civil, que também esteve no encontro, ressaltou a possibilidade de investimentos em infraestrutura no Brasil por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Eu queria deixar a mensagem e o convite para que os empresários, investidores e fundos alemãs possam conhecer, olhar os editais, pesquisar os editais. Nós temos modernizado os leilões de concessão, mudando a filosofia, diminuindo o aporte que era necessário e, portanto, viabilizando todos esses projetos. A parceria Brasil-Alemanha é estratégica porque tem vocação para estimular a pesquisa, a inovação, a produtividade e a competitividade.